Agora no programa em amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos, dos nossos amigos das redes sociais, a homenagem aos aniversariantes da semana. Um oferecimento de M-Park, arquitetura, design e paisagismo. E agora chegou o momento de dar os parabéns aos aniversariantes da semana. Na segunda-feira, 30 de março, foi a vez do nosso amigo Guilherme Quintério, que é o Head Market do Shopping Hortolândia. Parabéns! Também foi a vez da nossa amiga Márcia Pires, que é coordenadora de treinamento em RH do Walmart na cidade de Americana. Também foi a vez da nossa amiga Mariana Mesquita, dos tempos de CLQ Colégio, em Piracicaba. Também foi a vez da nossa amiga Sandra Regina Possebon, da Secretaria de Saúde da cidade americana. E o nosso amigo, grande Tata, o Tarcísio Roberto, da Rádio Azul Celeste, seu comando azul, todas as manhãs ali na Rádio Azul Celeste, na cidade americana. Tata, seu programa, cada vez melhor, tá? E parabéns! Na terça-feira, foi a vez do nosso amigo fotógrafo da cidade de Iracemápolis, o Tiago de Gaspari. Na quarta-feira, 1º de abril, não é o dia da mentira, é aniversário dos nossos amigos, o Edson Paulo Fernandes, o Silmadruga, que trabalhou comigo lá na CNT em São Paulo. Também foi a vez do nosso amigo Fábio Martinelli Casemiro, o H para muitos aí, né, que é professor músico da cidade de Piracicaba. Também foi a vez dos nossos amigos que estudaram comigo na Unesp, na cidade de Bauru. A jornalista Patrícia Paixão, a radialista Melina Marçon e o nosso amigo cameraman Sandrão, o Sandro Galvão. Parabéns! Na quinta-feira, 2º de abril, foi a vez da nossa amiga e tia, Fátima Paschini, de americana. Parabéns! Também foi a vez do nosso amigo Fernando Mendes, da cidade de Catanduva. Também da nossa amiga Margarida, da Sapequinha Festas, da cidade de americana. E a nossa amiga jornalista Roberta Kawashima, desde os tempos da Unesp em Bauru. Na sexta-feira, 13 de abril, foi a vez da nossa amiga Adriana Dunk, lá de Joinville, Santa Catarina. E os nossos amigos da dupla sertaneja João, Inácio e Ricardo, de americana. Também foi a nossa amiga Jô Ribeiro, de Santa Bárbara do Oeste. E a nossa grande amiga lá de Piracicaba, do Clube Nipo Brasileiro, da cidade de Piracicaba. A nossa amiga Cássia Kawai. Parabéns! Também! No sábado, foi a vez do nosso amigo Matheus Piedade, dos tempos de Série Q Colégio em Piracicaba. E também do doutor Klaus Tober Santa Rosa, médico veterinário, mora em Limeira. Mas atende aqui toda a região de Limeira, Campinas, americana, Piracicaba. Está sempre aí viajando e atendendo e socorrendo os animaizinhos. Parabéns! No domingo, é a vez das nossas amigas Isabela Nicolete, da cidade americana. E a Mari Joyce Caprara, de Santa Bárbara do Oeste. A todos vocês, felicidades e parabéns. Comemore, parabéns, gente. Um abraço, felicidades e um feliz aniversário.